O Carnaval de Vitória está chegando e é claro que a gente quer cair na folia com muito estilo, né meninas? Então pra me ajudar a dar dicas de acessórios pro cabelo, eu estou aqui com a Laila. Conta pra gente como é que tá essa procura. Então, Luís, a mulherada já começou a procurar os acessórios, né? Porque como vão pros camarotes antes do desfile ou aquelas que também não vão desfilar, que só ficam nos camarotes, colocam algum acessório no cabelo e já fazem o look do Carnaval. Qual que é a grande promessa? O que que tá saindo bastante aqui? Olha, as casquetes com plumas e pluminhas, as melindrosas fazem muito sucesso. E elas gostam de brilho, gostam de pluma, como é que tá? Com certeza, essa época do ano elas aproveitam pra dar um tchan a mais nos looks. E assim, Laila, as guirlandas de flores parece que elas nunca vão sair de moda, né? A procura continua muito alta? Com certeza. Muitas mulheres acham lindas as guirlandas de flor, mas não veem alguma oportunidade pra usá-las durante o ano. Então aproveitam o Carnaval pra estarem usando as guirlandas. Então agora a gente vai mostrar algumas opções de acessórios pro cabelo. Vamos lá, Laila? Vamos lá. Eu separei alguns acessórios aqui pra mostrar pra vocês, que são os carros-chefes aqui do ateliê. Temos esse arquinho, né? Com pluma e flor metalizada, que tem bastante brilho, que é uma opção super bacana pros camarotes. Que você coloca e já tá arrumada pra folia. Continuando com a praticidade dos arcos, eu separei esse arquinho aqui com aplicações de paetê e essa pluma, que é uma das peças mais ousadas do nosso ateliê pra aquela mulher que quer arrasar mesmo. E fica maravilhoso no cabelo. Olha só. Uma outra peça que não pode faltar no nosso ateliê são as melindrosas. São essas tiarinhas de elástico com as plumas. E fica muito prático também e dá um charme todo especial. As casquetes também são uma ótima opção pra cair na folia de forma bem prática e bonita. Vamos lá. Vira aqui pra mim, Luísa. A gente coloca com uma fivelinha. Uma ótima opção pras mulheres que querem curtir o carnaval cheio de estilo, mas não curtem muito aquelas coisas exuberantes, aquelas peças mais chamativas, são as pluminhas. Porque além de ser lindas, elas podem ser usadas no cabelo e na roupa também. Como elas têm um bico de pato, elas são super práticas. Além de ter todas as cores, dá um charme ao look no abadá, na camiseta dos camarotes. Então é isso, meninas. Agora é só escolher o seu favorito que mais combina com o seu estilo e arrasar na folia, né, Laila? Com certeza. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta pra dar dicas de fantasias improvisadas pro carnaval. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho